Música Faz história, meu porco! O lançamento, mais uma hora na direção do Rodrigão Matheus para fazer o corte, o Alano certinho, certinho o Fandinho. O Toca aqui embaixo, olha o Pacato, está isolado. É o Kelvin, o Toca na frente, o Eric se mandava, tem a marcação precisa para fazer o corte de qualquer maneira. Você está vendo o Kelvin, chamou na tabela, na direção do Bergson, certinho para fazer o corte. O Fandinho. O Toledo chega muito pouco, o Wilson praticamente não participou da partida. Matheus, lançamento legal, chegou o Matheus, chega na dividida também o Fandinho, foi esperto o Fandinho. O do Curitiba na pressão. Iago tenta fazer o domínio, tenta escapar da marcação, Toca na frente, Fandinho para fazer o serviço. Iago tenta fazer o domínio, tenta escapar da marcação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL